Numa casa portuguesa Numa casa portuguesa Mais o sol da primavera Uma promessa de beijos Dois braços à minha espera É uma casa portuguesa Com certeza É com certeza uma casa portuguesa No conforto pobrezinho do meu lado A apertura de carinho A cortina da janela O luar Mais o sol que bate nela Basta um pouco, um poucozinho Para liderar Uma existência sigela Um amor, um pão e vinho Um caldo verde pervinho A pomegar na tigela Fренsão É com certeza um pouco, um pouco, um pouco Dois braços à minha espera, é uma casa portuguesa com certeza, é com certeza uma casa portuguesa.